A maior torcida de futebol é a do Flamengo, o maior consumo é o do Flamengo e podem lamentar porque só vai aumentar. Eu sou do interior de Minas, bem mineirão mesmo, sou bem mineiro, joguei no Atlético Mineiro, joguei no Galo, estou completamente apaixonado pelo Flamengo, como meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu filho, então assim, muita gente na minha cidade, praticamente a maioria é torcida do Flamengo, então realmente é difícil dessa jornalista que eu vou passar aqui para vocês agora no Seleção Esporte TV, reconhecer esse tipo de pessoa. Não joga tanto, um clube de Série B não pode jogar tanto, um clube de Série C não pode jogar tanto, então eu acho que assim, é mais você olhar para por que os clubes locais não conseguem crescer mais, e você pega, enfim, eu acho que você tem vários exemplos de grandes torcidas, na Alagoa você também tem CSA, CRB, só que assim, quanto mais o CSA for protagonista ou o CRB for protagonista no cenário nacional, talvez menos você tenha essa coisa de um torcedor nascer e torcer pelo Flamengo. Talvez hoje, entendeu, assim, hoje em dia o torcedor que nasce no estado do Ceará opte por torcer pelo Fortaleza, mesmo tendo um pai, um bom flamenguista, sei lá. Enquanto esses jornalistas que vocês viram tentam explicar o inexplicável, alguns jornalistas têm o bom senso de reconhecer o tamanho do Flamengo. é um clube que não tem outro no Brasil com a mesma proporção. Desafio, podem colocar jogos de qualquer time, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, com o Vasco jogo em Uberlândia, não tem a mesma proporção que o Flamengo tem, não tem a mesma quantidade de torcida, não chega perto, não tem o mesmo engajamento como a torcida do Flamengo. Então vamos ver agora, pelo menos, um Piperno, um palmeirense, Vampeta, um corintiano, eles pelo menos reconhecem a grandeza e nesse caso a gente tem que admitir a inteligência da diretoria que finalmente começou a colocar jogos do Flamengo fora do Rio, porque a maior torcida do Flamengo é claro que é fora do Rio. Então a gente tem que realmente enaltecer essa nação que é gigantesca. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo sempre o N.C. Agora, mais importante do que isso também, já falei algumas vezes, é um fato de que o Flamengo dá uma lição aos outros clubes do futebol brasileiro ao procurar novos mercados nesse começo de temporada, atender outros nichos e segmentos aí de torcedores. A torcida do Flamengo se espalha por todo o país. O Flamengo lá na Flórida, certamente, também tem uma grande legião de adeptos, como aliás a gente pôde constatar nesses amistosos. E o Flamengo vai procurando esses novos mercados, ganhando mais dinheiro e aumentando a exposição da sua marca, que já é muito forte. Ou seja, ele pega o início de temporada em que dá pra fazer isso e ele aproveita. Não só pra treinar o seu time, mas também pra fazer isso ganhando dinheiro. Faz muito bem e é um exemplo que deveria ser copiado por outros grandões aqui do futebol brasileiro. Estou estupefato. Estou estupefato.